Eu aceitei o convite da Adelaide Ginga para participar neste programa, os Echos on the Wall. Realizei um projeto específico e novo para a parede do fundo do atrio do museu. A intenção é que a peça tenha vários momentos. Quando se entra tem-se uma perceção, quando se chega perto tem-se outra perceção da peça. Há uma leitura que funciona como um home play, à distância, e depois completamente transformada quando nos aproximamos. É uma obra feita em Nova York, onde eu estou, e instalada aqui. É composta por oito painéis, e a pintura sobre tela, pintura sobre linho e algodão. Quando nos aproximamos da parede, percebemos que há um desenho, e elementos como redes. Desenhos que eu tinha feito de início no iPad, há referência a uma obra do Brancuzzi, que é uma das cabeças do Brancuzzi, e há um entrelaçar destes elementos através do desenvolver da fita. Música Obrigado.